Eu preciso abençoar música, música, alegria e ouvir pra cantar o Dino Lá! Ela veio quente, ela veio quente, ela não entendeu, me quer desaziar, não tô entendendo, deixou o valor de me levar, voltar com a caracela, no Eita, vai de favela, E a Alba Antônio, baile de favela, e eu sou Rafael, baile de favela, Eu sou o Rafael, outra marcha favela, o aniversário da Lúcia, baile de favela, E está geral cantando, baile de favela, onde quem tá mandando, baile de favela, A primeira é a cachorra achando, baile de favela, tu não tem nada pra fazer, E da barile de favela, e eu sou o Rafael, outra marcha favela, Eu sou o Rafael, outra marcha favela, eu своего Lock般, que nem stepdi, Eu sou o Rafael, outra marcha favela, que nem o Eduardo, Shooting E da na chora fravela, que nem a Cora grade aindaAPP alta já tem, E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. E não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo. Vale da Penha, sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo O dinheiro que eu vou Alô, Lundinha! Eu vou pro Vale da Galhão Mais dança do IPB Do jeito que você gosta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se volte em cima na jacaré Na hora eu pensei Vou lançar o disfarçadinho E partir pra besta E essa novinha vibra E o dia que não dá Tudo certo que depois Vou arrastar barra preta Vai acabar com certeza Hoje em tudo Tira o pé do chão Um, dois, três e vai Vai escudar grama 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 O que Gerard já tá querendo me escutar O que Gerard já tá querendo me escutar Solta a mão saltinha nessa zoa Solta a mão saltinha nessa zoa Quem gostou a festa?